Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas perguntas e o Boris Feldman responde. Você quer participar aqui do nosso quadro? Muito fácil, os canais estão aqui na tela, Facebook, Instagram e o próprio YouTube. Temos também o nosso e-mail, borisresponde.com.br. Você quer ver os Boris Responde anteriores? O link está aqui em cima, já são mais de 20 Boris Responde aqui publicados no YouTube. Você já conhece o nosso quadro? Então vou te pedir para deixar o seu like, é muito importante para nós. Vou convidar vocês também a assinarem o canal e acionarem o sininho para receber as notificações de novos conteúdos que são postados aqui diariamente. E sem mais delongas, vou pisar fundo aqui no acelerador com a primeira pergunta, Boris, do Walter Carubelli. Ele quer saber mais informações da nova gasolina que vai entrar em vigor, vai começar a ser exigida a partir do dia 3 de de agosto, semana que vem. Ele quer saber se vai haver necessidade de mexer ou regular o motor, se vai alterar o rendimento, potência e desempenho e o que de fato vai melhorar nesse novo combustível. Boris, bem-vindo ao Boris Responde. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos no autopapo.com.br, portal, Instagram, YouTube, Facebook. E vamos responder as perguntas. A começar do Walter, Walter, que fez várias a respeito da nova gasolina, que está chegando a partir da próxima semana. A primeira pergunta dele é se tem necessidade de regular ou mexer no motor pelas novas características do que se vai comprar no posto. Não, Walter. Os carros mais antigos sem central eletrônica não vai mudar muito. Por exemplo, os novos não precisa de mudar, porque a central eletrônica vai perceber a diferença da gasolina e vai ajustar o motor para ela. A outra pergunta, vai alterar o rendimento, potência, desempenho? Sim, com maior densidade e octanagem, o carro vai passar a ter um melhor desempenho, mais eficiência, inclusive menor consumo. Vai influenciar o consumo? Mais eficiente gastar menos? Respondido, vai reduzir o consumo. O que melhora nesse novo combustível, nessa nova gasolina? Melhora a densidade, ela é mais densa, ela vai pesar mais por litro. Vai inclusive dar para saber se ela está na densidade correta, que é no mínimo 715 gramas por litro ou quilos por metro cúbico. Finalmente, vai valer a pena? Claro que vai valer a pena. A gasolina vai proporcionar melhor desempenho, menor consumo e, principalmente, aqui no país onde se adulterar a gasolina, vai ficar mais difícil, porque se tiver uma gasolina muito leve, de pouca densidade, é só chuchar o densímetro lá no posto e o densímetro tem que acusar no mínimo 715 gramas por litro. Dúvida esclarecida, vamos agora do combustível fóssil para o carro elétrico, que é a dúvida aqui do Rafael Gussoni. Ele quer saber, Boris, se é possível um método de recuperação de energia para os carros elétricos, algo como um gerador enquanto as rodas estão em movimento. Existe algo além da frenagem apenas, frenagem regenerativa, que já existe nos carros elétricos, Boris? Ô Rafael, sinto muito, mas o que você está querendo é o que se chama de moto perpétuo. Isso não existe, porque se você colocar num carro elétrico geradores nos eixos para carregar a bateria, quem está movimentando esses geradores, esses alternadores, é o próprio carro. Então, o gerador vai tomar potência do carro para devolver para a bateria e tem perdas nesse meio tempo. Então, não adianta. Não existe, infelizmente, o moto perpétuo. Se não, você colocava os carregadores ligados aos eixos e você jamais precisaria de carregar as baterias. Ô Boris, o Nelson de Oliveira conta aqui que o trajeto de área dele é muito curto e o carro não atinge a temperatura ideal de funcionamento. Ele acredita que dessa forma o combustível não queima direito e que haja um acúmulo de sujeira dentro do motor. Ele pergunta se isso faz sentido realmente a esse acúmulo de sujeira e existe algo que ele poderia fazer para ajudá-lo nessa situação, Boris. Ô Nelson, é uma situação complicada essa de você e outros que andam trajetos curtos, desligam o motor, horas depois ligam de novo e vão para outro lugar ou voltam para casa. Não é exatamente uma questão de sujeira como você diz. Se o motor está trabalhando frio, a baixa temperatura ideal, ficaram folgas ainda entre, por exemplo, pistão e cilindro. E aí, na combustão, não é que ela seja mal feita, mas gases da combustão vão para o cárter onde está o óleo do motor e esses gases contaminam o óleo. Não há nada o que fazer para resolver, para consertar isso. Se você trabalha sempre com a temperatura abaixo do ideal, fazer o quê? A única recomendação é, troque o seu óleo com maior frequência, como se você estivesse em condições severas. Na verdade, uma das possibilidades do carro ser usado em condições severas, como diz o manual, é essa daí. Um trecho curto, desliga, horas depois liga, anda de novo. Então, qual é a recomendação? Troque o óleo em períodos mais curtos, com menor quilometragem, para evitar que esse óleo contaminado acabe provocando problemas no motor. Seguimos aqui acelerando. O Boris responde, mas vamos pisar no freio com a pergunta do Léo Elias, que conta que comprou um semi novo com 30 mil quilômetros e já está sentindo a necessidade de revisar o conjunto de freios. Ele explica aqui que visualmente as pastilhas precisam ser substituídas, porém, alguns mecânicos estão aconselhando ele a fazer apenas o famoso passe nos discos. Ele quer saber, Boris, se esse procedimento é seguro ou correto seria substituí-los também. Oi Léo, não existe uma regra. Ao se substituir as pastilhas dos freios, você pode ter ou não que trocar também os discos. Quando é que você tem que trocar o disco? Se a pastilha foi até o final e chegou a provocar uns desníveis no disco, pode ter até arranhado o disco se você não trocou a pastilha em tempo hábil. Então, nesse caso, vale a pena aquilo que o mecânico sugeriu dar o passe no disco. Agora, se o disco já estiver na espessura mínima, aí não é possível mais dar o passe, retificar o disco, porque ele vai ficar com espessura muito pequena. Você vai perder a resistência do disco de freio. Então, quando você troca a pastilha, o disco tem que ser examinado. Pode ser que ele tenha que ser substituído, pode ser que baste um passe nele ou então, às vezes, não tem que se fazer nada. O Cleitomar Pedro quer saber a diferença técnica entre peças remanufaturadas e peças recondicionadas, Boris. Ô Cleitomar, esses dois termos provocam mesmo uma certa confusão e não existe uma regra muito clara entre a peça, o componente remanufaturado ou recondicionado. De uma maneira geral, existe um consenso que diz o seguinte, quando a própria fábrica ou o fornecedor da fábrica é o responsável por pegar o componente usado e remanufaturar para vendê-lo novamente no mercado, remanufaturado, aí o termo já está dizendo, ele é remanufaturado. Quando essa volta ao passado, quando a peça volta ao mercado como nova, mas feito por uma oficina independente, por uma retífica, aí chama-se recondicionamento. Então, quando vem de fábrica, remanufaturado. Quando não é da fábrica, é recondicionado. É um consenso apenas, tá? Já a dúvida do Luiz Silva, Boris, é a seguinte, ele quer saber se esse produto STP Flex, que coloca no tanque de combustível, resolve mesmo fazendo a limpeza dos bicos e se gera uma economia a mais de combustível. Ô Luiz, colocar esse aditivo no tanque, você está perguntando se vale a pena para limpar os bicos e reduzir o consumo. Limpar os bicos, pode ser que tenha algum aditivo no combustível que ajude a limpar os bicos. Mas a minha pergunta é, eles estão sujos? Precisa disso? O motor está com algum problema? Se não, não vale a pena. Economizar combustível, nenhum aditivo que você coloque no tanque vai economizar o consumo. Seguimos aqui o Boris Responde com a dúvida do Daniel Silva, que quer saber se vale a pena comprar um carro de locadora ou se é uma bomba. Ô Daniel, a sua pergunta é complicada de responder. Comprar carro de locadora vale a pena? Você vai correr ao comprar o carro de uma locadora mais ou menos o mesmo risco que comprar um usado de algum desconhecido. Veja bem, a locadora tem o maior interesse em manter os seus carros 100% eficientes e funcionando regularmente, porque é uma transação comercial, ela está alugando o carro para alguém e esse carro não pode pifar na mão do cliente. Então, os carros de locadora, em geral, são muito bem mantidos. Em segundo lugar, as locadoras hoje ganham talvez mais ao vender os seminovos, os usados, do que na própria locação. Então, elas estão vendendo muito rápido os seus usados. Um ano, um ano e meio, muitas vezes você compra na locadora um usado ainda em garantia. Então, não é mau negócio. Desde que você verifique bem o carro, você vai correr tanto risco quanto comprar o carro de um particular que você não conhecia o histórico. Por fim, a dúvida do Rafael Martins é sobre consumo de combustível. Boris, ele tem um carro automático 1819. Ele fala aqui que é um carro de alto consumo. Ele colocou a gasolina aditivada Shell V-Power e ela fez a mesma quantidade de quilômetros por litro que o carro costuma fazer com etanol. Isso é possível, Boris? Ô Rafael, você diz que abasteceu o seu Ford K automático, que bebe muito, com a gasolina aditivada da Shell, a V-Power. E que ele fez uma quilometragem por litro, um consumo igual ao abastecimento com etanol. Eu não entendi, porque o etanol gasta muito mais do que a gasolina sempre. Então, você pôs a gasolina Shell V-Power e o consumo aumentou da gasolina, ficou igual do etanol. Então, vamos esclarecer. Primeiro, gasolina aditivada, seja da Shell, seja qualquer outra marca, não interfere no desempenho nem no consumo. Só limpa o motor, tem nada a ver com consumo. Agora, se você usa uma gasolina, qualquer que seja ela, aditivada ou não, e o consumo fica igual ao do etanol, aumentou o consumo em 20% a 30%, tem alguma coisa errada nas suas contas. É isso aí, estas foram as perguntas deste Boris Responde, todas devidamente esclarecidas por Boris Feldman. Você curtiu este vídeo? Deixa seu like, muito importante para nós. Quer participar do Boris Responde? Novamente, os canais estão na tela Facebook, Instagram e Youtube, além do e-mail Boris Responde, arroba autopapo.com.br. Você quer receber notificação de novos conteúdos postados diariamente aqui no canal? Então, clica aí em assinar e aciona o sininho para receber esses avisos. Quer saber mais sobre notícias automotivas, lançamentos, avaliações, dicas e tudo mais sobre o universo de 4 rodas e também de motos? Acesse autopapo.com.br. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima! Bem, pessoal, espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Caso contrário, torne a escrever para o Autopapo no portal, no Instagram, Facebook, Youtube, onde vocês quiserem. Bem, agradeço mais uma vez, agradeço ao meu co-piloto Felipe Boutros e até a próxima semana. Muito obrigado e até lá!